Quando ele chegou na cidade, existia somente o Hospital Santa Catarina e o Hospital Santo Agostinho. O Dr. José Ribeiro volta ao quadro Médicos e Suas Histórias para lembrar curiosidades de alguns hospitais da cidade. O Hospital Santa Catarina, que era o mais famoso da cidade, foi na época que eu vim para cá que ele foi também inaugurado, que era com o Dr. Amidala, Dr. Bolivar Ferreira, Dr. Antenor. Foi o Hospital Santa Agostinho, naquela época. O Hospital Santa Agostinho. Era o hospital do Dr. Falso de Freitas, Dr.... Quantos médicos? Caramba, cinco médicos. Marçal Ferreira, Marçal Neto, quem mais? Adel de Oliveira Campos. Foi o Santo Agostinho que comprou. Praticamente foi a turma do Santo Agostinho, né? Comprou a Santa Catarina. E o Santa Genoveva, posteriormente, entramos em entendimento com a Santa Casa, compramos a Santa Casa e botamos o nome de Santa Genoveva. E continuou Santa Genoveva até hoje. Aí desanchou, quer dizer, o serviço aumentou, melhorou. E hoje o Santa Genoveva é um hospital respeitado da cidade. Tem aí no Santa Marta, tinha o... Aliás, quem sucedeu a gente no Santo Agostinho foi o pessoal de Santa Marta, que entrou pra lá e... Enfim, o Santo Agostinho era esse aqui, em frente ao Telefônica, ali que era o... Passou depois, nasceu o Santa Marta. E o Santa Marta também desenvolveu, né? Construíram o hospital aqui na... Como é que chama essa avenida? Rondon. Na Rondon. É um hospital muito bom também. Tinha exame, tinha exame, tinha laboratório, coisa que ajudava bastante. Era principalmente o doutor... É... Mineiro, como é que ele chama? Virgir. Duarte. Duarte Mineiro. Duarte Mineiro. Duarte Mineiro. Duarte Maurício. Duarte Maurício. Duarte Maurício. É, Duarte Maurício. Foi o laboratório. E o doutor Bolivar Carneiro. Eram os dois laboratórios, os melhores que tinha aqui naquela época, né? Só tinha os dois. Hoje tem laboratório pra todo lado, todo hospital que tem laboratório. Então, hoje facilitou muito nessa parte. Mas antes não, era reduzido. O Bernardo, naquela época, tinha médico, por exemplo, tinha 60 médicos. Hoje só pediatra é capaz de ter uns 300. O negócio cresceu, desenvolveu, quer dizer... Desenvolveu muito, quer dizer... O Bernardo, nessa parte de medicina, cresceu demais. Não, eu acho que todos são muito esforçados, sabe? Não tem, assim dizer, que tem médico que não liga pra coisa. Todos são responsáveis. Agora, especificamente, é difícil você falar quem... Tem uns que têm cartazes e coisas. Por exemplo, o doutor Arnaldo Godoy. Não é? É um médico respeitado e coisa. A maior clínica cirúrgica de Uberlândia é dele. Na parte obstetrista, o doutor Hermilão. Naquela época, tinha também o doutor Rui Cota Pacheco. Doutor Rui. Odelmo. Odelmo. Na parte de pediatria, tinha Odelmo. Foi um nome respeitado também durante muito tempo. Ismael. É, hoje, Ismael, na parte de obstetrícia, que era de Santa Marta. Claro. Não é? Não, mas era uma turma boa, viu? O pessoal trabalhava e todos gostavam da profissão. O Falso sempre teve uma liderança na classe médica. E ele, naquele tempo, ele era do Santo Agostinho. E facilitou tudo para mim para poder vir para o Santo Agostinho. Fazer uma coisa. Ele foi pediatra antes. Fez um curso de ortopedia em São Paulo. E largou, então, a pediatria. E largou, então, a pediatria.